Salve, salve meus amigos! Hoje, quem vai narrar esta partilha, sou o Silvio Luiz, com os aparizados comentários do glorioso Mauro Médico. Silvio, eu nem vou falar muito, quero ver muito futebol e é o que a gente vai ver nesse jogaço. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes, antes de começar a nossa transmissão. E jogam hoje por indians e por fogo. É esta a escalação para a partida de hoje. A bola está em jogo. Derruba, da Ophi. Também é o Romero. Ele dá um chute forte para frente. O que é isso, mané? Que visão de jogo, hein? Angelo Romero, Renato Augusto, com percebendo sabe o que, que ninguém tá afim de jogar nada. Será que é isso mesmo? Nenhuma. Sensacional, massa. Vai na samba, vai na samba! Chegamos aos 15 minutos do primeiro tempo. Gente, ó, tem o goleiro do outro lado, é nele que vocês tem que chutar, porque não acontece nada nesse jogo, Silvio. Angelo Romero, Jadson. Olha lá o que aconteceu! Vai na samba! 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 Que bolacha! Angelo Romero, Elias, Jadson, Fagner, vai na samba! Tá certo, tá certo! Pelo chão dificulta a defesa, hein? Mostrou vontade em cheque. E do Corinthians! Saiu o primeiro zero do placar. Sobrou ali no bate e rebate no sobe e desce. E ele não pensou duas vezes. Catapinta! Em tudo na vida você precisa ter sorte. Ainda mais o goleador. Essa sobrou pra ele e ele guardou. Vai rolar de novo o melão. Um a zero. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Sensacional o passo. Vai na samba! Vai na samba! Jadson. J devil. Phil. Angel Romero. Aliás. Opa, vai simć. Então, nós saímos a mesa. Neilton. Abre ele mais grande, meu filho. Abre, neném. Abre isso aí. Abre, a desculpa no meu lado, foi boa. Mas saca por seu, não deu em nada. Jadson. Alfa. Abre o Romero. Alfa. Fio. Alf. Elias. Alf. Anger Romero Desfazou lá pra frente Gil Anger Romero Fim do primeiro tempo Não é fácil jogar assim Com essa qualidade Difícil é manter esse pique pro segundo tempo 1x0 É o placar por então A bola rola de novo Corinthians Tem que tentar ampliar esse resultado No segundo tempo Muitas vezes essa coisa de administrar o placar Cozinhar o galo Acaba dando errado Vem Newton Um lançamento comprido ali do lado do campo Olha por aqui Boa bola Boa bola O que é isso? Opa, que bela bola pelo outro, hein, Maran? Alfa Elias Jadson Oh, não dá pra ficar segurando a bola desse jeito, cara, não soltar essa criança logo. Maracita, que bola pra ele. Cortou o passe com categoria. Marquinhos no bombeiro. É isso, bonitão. Tomou a bola da categoria. Agora é com o Renato Alusca. Olha só o lançamento do Mineiro. Marmara jogada pela direita agora, agora. Agora tem que fazer ela chegar até o pagode. Vai ter o bombeiro. Foi bem. Foi bem ali o bonitão pra fazer o norte. Ainda tem 15 minutos de bola rolando. De Jugo. E bolassa. Marquinhos. Jadson. Gil, Alves, Daniel Romero, Gil, Jetson, agora é com Renato Augusto. Meteu o pico lá pra frente. Bela corrida, Malandrão. Ali pela direita só tá aguardando alguém pra acompanhar, não é isso? O time vai colocar um novo jogador em campo. Eu só quero ver esse cara correr. O time tá descansado e não tem desculpa nenhuma. Vamos lá. Elvis. Altabanco pra sua senhoria passar a régua no final do jogo. Fazenda. Se ele não estivesse por ali, o dança ia ser perigoso. Jetson. Olha aí, olha aí, olha aí. Que bolaça medida ali pela ponta. É espertíssimo, moleque. Jogo sério, hein? Fim do jogo. Foi só que 1x0, mas 1x0 são três pontos. Já vimos coisas muito melhores que isso. Mas, pelo menos, a vitória foi conquistada. E é isso aí, moçada. O que dizemos para esta noite. Agradecendo muito aqui ao Mauro Betting, pela companhia e pelos excelentes comentários. Mauro, agora é a hora da pizza. Vamos ver quem paga hoje. Tchau, tchau, tchau.